Meus amigos, saudações Brinegas, muito bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui em seu canal José Antônio Brinego, o canal do Negrão. Você que tá chegando, meu amigo, você minha amiga, e tá se perguntando o que que está acontecendo com o sistema defensivo do Flamengo. Como pode o time que joga com três zaqueiros tomar tantos gols? Hoje eu tô com uma análise especial pra você, amigo, você minha amiga, falar justamente sobre esses problemas defensivos. Quero trazer clareza, quero trazer pra você, meu amigo, algo que o Flamengo precisa se preocupar olhando o jogo contra o Haas. Jogo esse que o Sampaoli terá alguns problemas pra poder escalar esse time. Thiago Maia, depois de uma entrada maluca do próprio jogador, saiu lesionado e, segundo a informação inicial, o jogador está fora do jogo contra o Haas. Gerson, no dia de hoje, fará exame pra saber a gravidade da lesão, se tem lesão ou não, né, cara? Ele saiu sentindo dores ali. A tendência também é ficar de fora. E aí fica aquela pergunta, quem jogará nesse time do Flamengo? Quem será os jogadores ali da proteção à frente da defesa? Uma defesa que vem preocupando o torcedor. Tomou dois gols do Inter, dois gols do Maringá, né? Tô pegando o time do Sampaoli e tomou três gols do Botafogo. Então o sinal de alerta tá ligado, justamente olhando pra esse sistema defensivo do Flamengo, que teve boa dinâmica, mas no jogo contra o Botafogo em si foi um time desorganizado. E o próprio Sampaoli deixou bem claro isso, que o Flamengo foi um time desorganizado. E na análise de hoje, eu também vou te trazer clareza e mostrar realmente. O Flamengo foi um time desorganizado. Eu trouxe duas análises especiais pra você, por isso é importante você ficar até o final desse vídeo, deixar o teu like, se inscrever no canal, no botão vermelho aí de baixo, beleza? Meus amigos, Arrascaeta, notícia boa, tá? Vem treinando com o grupo e olha que pode até aparecer como relacionado contra o jogo, já avisando o jogo do Haas. Outro também que vem treinando com o grupo é o Eric Pugá. Inclusive o Sampaoli vem testando o Eric Pugá na posição do Davi Luiz, jogando. Vem testando, ele vem fazendo treino de zagueiro, tá? É, eu sei que você tá preocupado. Pô, Luiz, aí é maluquice, lateral no meio de campo, volante de zagueiro, zagueiro de lateral. Calma, calma que é ele tentando ali arrumar soluções. Pode ser até numa saída de três, mas vamos esperar acontecer pra eu poder trazer clareza e compreender. Uma polêmica que tá rolando muito é, Flamengo quando o Botafogo jogou com três zagueiros, não jogou com três zagueiros? Origem sim, três zagueiros de origem, tá? Três zagueiros de origem, não tem discussão. Ninguém vai falar que o Léo Pereira não é zagueiro. Léo Pereira é zagueiro. Léo Pereira é zagueiro, Fabrício Bruno é zagueiro, Davi Luiz é zagueiro. Ponto final. Função, posição. Aí muda. Aí muda. Aí muda tudo. O Léo Pereira exerceu uma função de um lateral esquerdo. Léo Pereira, no jogo do Botafogo, ele foi lateral esquerdo. Luiz, e o lateral estava onde? O lateral exerceu uma função de meia e volante. Meia e volante. Inclusive, o primeiro gol do Botafogo, o pênalti que aconteceu ou não aconteceu, a discussão não é essa, mas é um lance onde o Ayrton Lucas está justamente na posição que, teoricamente, se tivesse um outro jogador, estaria um volante. E um volante saberia se comportar melhor naquela posição do que o Ayrton Lucas. Eu vou trazer essa análise tática para vocês. São dois vídeos muito bacanas aqui que eu quero trazer e mostrar para vocês. Então, é um Flamengo que precisa ser mais organizado. O Flamengo não pode se desconcentrar tanto quanto foi contra o Botafogo, palavra até do próprio Sampaoli. E mesmo assim, o Flamengo criou, gente. O Flamengo criou, criou e criou muito. Luiz, mas se os gols tivessem acontecido, nós não estaríamos falando do Sampaoli. Sim, estaríamos sim falando do Sampaoli. Porque é necessário trazer esse alerta de que o Flamengo foi desorganizado. O próprio Sampaoli se alientou sobre isso. Ele fez esse alerta. O Flamengo não pode se desorganizar como foi contra o Botafogo. E eu acho bacana, porque ele enxergou que isso foi um grande problema do Flamengo. O Botafogo buscou o jogo todo um jogo de transição. E quando o Botafogo resolveu colocar a bola no chão e tocar a bola, chegou com muita facilidade no gol do Flamengo. Isso é preocupante. O Flamengo tinha muita dificuldade de chegar no último terço. O Botafogo, quando fez isso, chegou claramente, tranquilo, envolvendo o Flamengo. E é essa parte que eu quero entrar na nossa análise tática muito especial que eu separei hoje para vocês. Peço teu like, teu compartilhamento e não esqueça que daqui a pouco, meio de meia, estaremos ao vivo aqui no canal. Vamos falar da parte tática e esses dois lances que eu trouxe para vocês muito bacana. Meus amigos, antes de falarmos da parte tática do Sampaoli, deixa eu te contar uma grande novidade para você que está afim de ganhar uma grana extra. A Bet7K possui um design inovador. Cara, sorteio toda semana de R$ 7 mil no Pix. É isso mesmo. Sorteio toda semana de R$ 7 mil no Pix. É do jeito que todo apostador gosta, né, cara? Ganhou, cai na conta, no ato. E para você concorrer agora, todos esses benefícios, assim como eu estou concorrendo, clica nesse link que está no primeiro comentário fixado ou na descrição desse vídeo. Lembrando, vem mais benefício. Você clicando nesse link, você ganhará um bônus de boas-vindas aqui do canal. Sorteio de toda semana de R$ 7 mil no Pix, somente na Bet7K. Clique e aproveite. Vamos junto. Então vamos lá, galera, entrar aqui na parte tática. O primeiro lance que eu trouxe para vocês aqui é o atrair para atacar do bônus. Botafogo. Repara que o Botafogo está tentando construir. Esse lance aconteceu no minuto 27 do primeiro tempo. Construindo as suas ações ofensivas no corredor esquerdo. E o Flamengo está bem organizado. Marcando ali no 4-4-2, fechando bem os espaços. Você pode perceber aqui, vocês conseguem ver que o Flamengo está bem alinhado. Com isso, o Botafogo não vai conseguir progredir. O Botafogo vai entrar e o Flamengo já fecha ali toda a unidade defensiva do Flamengo. Olha como o Flamengo fecha todo esse espaço. Então, o que o Botafogo faz nesse momento? Não vou conseguir progredir? Eu vou atrair o Flamengo, apesar de ter uma linha de passo aqui por dentro. Tem um homem livre aqui. Mas o Botafogo prefere fazer o quê? Atrair o Flamengo para atacar. Como assim, Luiz? O Botafogo vai tocar essa bola para trás. E vai fazer com que todo o bloco do Flamengo anda corra para frente. Com isso, o Botafogo vai espaçar e descompactar o time do Flamengo. E aí que começam os problemas. Você pode perceber, ó. A bola vem para trás. Com isso, o jogador do Flamengo correu para frente. Aqui o Gabigol. Aqui você vê o Pedro. E agora o Botafogo já acha um passe aqui nas costas do Gabigol. E aí já começa aquela lei da compensação. O Vidal vai tentar compensar. O Thiago Maia também sobe junto para fechar aqui o jogador do Botafogo. E aí o Flamengo já totalmente descompactado. Gerando muito espaço. Olha o buraco que tem no corredor central. Olha o homem livre do Botafogo aqui. Está chegando até um jogador do Flamengo aqui que vai pressionar. Que é justamente o Ayrton Lucas. O Ayrton Lucas, nesse momento, fazendo a função do volante. Os dois jogadores que protegem a frente da defesa. O Vidal e o Thiago Maia aqui em cima. O Wesley, arrastado pelo jogador do Botafogo. Com isso, gera o espaço nas costas dele. Por onde será o caminho que o Botafogo irá explorar. Então, o que eu quero atentar aqui é a desorganização tática do Flamengo. Olha como o Flamengo está completamente espaçado. E isso vai gerar justamente esse passe por dentro do bloco. Corredor central. Olha a facilidade que o Botafogo encontrou na defesa do Flamengo. A bola entra no corredor central. Aqui vocês podem perceber. Olha como o Ayrton Lucas está tentando aqui chegar para tentar fechar. Mas vai chegar atrasado. Não vai conseguir. E o passe vai entrar justamente naquele espaço ali. No espaço do Wesley. E aí o jogador do Botafogo vai atacar a profundidade. Vai chegar no último terço. E aí irá sofrer lá. Se o pênalti ou foi pênalti ou não foi pênalti. Isso aí fica a critério de vocês. Mas eu quero te atentar para a facilidade. O Flamengo está bem com superioridade do América. Tem 3 para 2 aqui. Atrás da linha da bola. Mas aí o jogador do Botafogo vai atacando, vai atacando, vai atacando. E aqui acontece o choque. O jogador aproveita ali também. O Wesley acaba deixando o pé. O jogador aproveita ali o contato. E se joga. Está um pênalti bem armado também. Mas é aquilo. Não vou entrar no mérito se foi ou não foi. Eu quero te alertar para a facilidade que o Botafogo encontrou para progredir e chegar no último terço do Flamengo. Isso não pode acontecer. O Flamengo tem que ser um time mais compacto. Um time que fecha mais espaços. Esses espaços o Flamengo não encontrou. E o Botafogo quando resolveu botar a bola no chão, tocando a bola rápida, envolveu o Flamengo. Isso é preocupante. E um outro lance também que eu trouxe aqui nessa análise de hoje, é o segundo gol do Botafogo. E aí mostra que além de um time desorganizado defensivamente, um time que não tem comunicação. Um time que parece que é criança. Não dá para acreditar um time com a experiência do Flamengo sofreu um gol de forma tão infantil como foi esse gol que o Botafogo fez em cima do Flamengo. Vamos entender aqui se gol aconteceu ali aos 49 minutos do primeiro tempo, final do jogo e o Flamengo me toma um gol desse. Primeira coisa que você tem que identificar numa bola parada é tipo de batida. Qual é o tipo de batida? A batida é aberta ou a batida é fechada? Então o Flamengo já identificou que a batida é aberta. Quem vai bater é um destro. Então você pode ver que a posição do jogador do Flamengo está justamente por essa batida aberta que a bola tende a cair aqui. Luiz, não tem ninguém fechando a primeira trave? Não tem ninguém aqui no primeiro pau próximo do gol? Não precisa. Por quê? A não ser que o cara mete um três dedos ali, uma folha seca e sim, você precisaria ter alguém ali. Não é o caso do Botafogo, não tem ninguém para poder executar essa ação. Então os jogadores fecharam aqui o espaço corretamente. Beleza. Qual é a próxima regra? Enquadramento da baliza. Regra básica para enquadramento da baliza. Quais são as regras para enquadrar na baliza? Proteger o primeiro pau, proteger o centro do gol e terceiro, proteger a segunda trave. Ou seja, enquadramento para a baliza é proteger a primeira trave. O Flamengo já tem jogador aqui, o Vidal está aqui protegendo a primeira trave. Proteger o centro do gol. Então o Flamengo tem aqui o Léo Pereira e tem aqui, ó, Fabrício Bruno. Fabrício Bruno, repara que esse jogador é o que vai fazer o gol. Ele está aqui, como ninguém quer nada amarrando o cabelo. Fabrício Bruno está aqui, ó, colado nele. Davi Luiz. Luiz, por que o Davi Luiz está ali? O Davi Luiz é o jogador que protege a segunda trave. Segundo pau. Essas são as três regras básicas para o enquadramento da baliza. Proteger a primeira trave, proteger o centro do gol e proteger a segunda trave. Está correto. Vidal, primeira trave, Léo Pereira e Fabrício Bruno, centro. E Davi Luiz, segunda trave. Então ele tem ali os três jogadores dele para proteger esse espaço. Perfeito, perfeito. Fez isso? Luiz, qual a próxima regra? Identificar as ameaças. Pronto. Identificar as ameaças. Identifiquei a batida, tipo de batida, aberta. Me posicionei. Regra para enquadramento da baliza. Está ok. E agora? Identificar as ameaças. Quais são as ameaças? Então aqui você está vendo. Tiago Maia está aqui atrás, colado no jogador. E olha como o Tiago Maia, ele marca o jogador aqui. Diferente do Fabrício Bruno, ele não está no lado esquerdo do jogador. Ele está no lado direito do jogador. Por que no lado direito? Porque você está protegendo o teu gol. Então tu tem que estar no lado direito. Você não pode estar no lado esquerdo do jogador. E o Fabrício Bruno está justamente aqui. Lado esquerdo do jogador. Ele deveria estar no lado direito. Protegendo esse intervalo. Esse espaço às costas do Léo Pereira. A jogada vai seguir. Vai chegar mais jogadores do Botafogo. E aqui, pode ver que o jogador já deu um passo para frente. Novamente, o Fabrício Bruno está aqui. No lado esquerdo do atleta. Deveria estar no lado direito. Protegendo os passos às costas do Léo Pereira. Que tem um espaço muito grande. Muito grande. E é esse jogador que fará o gol. Porque ele está sozinho ali. Sozinho, sozinho, sozinho. A batida irá acontecer. E aqui, a ameaça continua ali. Agora, o Fabrício Bruno, o jogador, deu mais um passo para frente. E repare que o espaço entre Léo Pereira e Davi Luiz está maior. E novamente, o Fabrício Bruno está lá, sozinho. Ele está marcando o jogador do Thiago Maia. Que o Thiago Maia já está colado com o jogador. O Pedro está pegando esse jogador que está correndo. Cebolinha está marcando esse jogador. Aqui atrás, todo mundo está marcado. Só tem um homem livre. Quem não está marcando ninguém? Fabrício Bruno. Completamente sozinho ali. Davi Luiz, o Davi Luiz não poderia marcar esse cara? Não. Aquela regra que eu falei do enquadramento da baliza. Proteger a primeira trave. Proteger o centro do gol. E proteger a segunda trave. O Davi Luiz tem que ficar lá. Porque ele é o cara que vai proteger a segunda trave. Aqui é o Fabrício Bruno. Aqui é o Fabrício Bruno. Porque é o único que não está pegando ninguém. Vocês podem ver. Cebolinha. Esse cara aqui. Pedro. Esse cara que está correndo aqui. É o Pedro. Thiago Maia. Está marcando o jogador ali. O único que está sozinho aqui é o Fabrício Bruno. Sem ninguém. E esse era o homem dele aqui. Marcar aqui. Nesse espaço. Fechando esse espaço. A jogada vai seguir. E aí tu vai ver. O jogador vai subir justamente no intervalo nas costas do Léo Pereira. Luiz. Mas o Léo Pereira falhou. Léo Pereira é o cara da primeira trave. Deveria ter alguém nas costas do Léo Pereira. Por quê? O Léo estipou demais. A corrente ficou muito larga. Tinha que já ter um homem ali para fechar aquele espaço. E é justamente naquele espaço que vai... Que aconteceu o gol do Botafogo. E aqui no lance mudando. Vocês vão perceber. Nitidamente. Léo Pereira. Olha o cara onde subiu. Justamente no espaço nas costas do Léo Pereira. Cadê o Fabrício Bruno? O Fabrício Bruno está aqui atrás. Junto com o Thiago Maia pegando dois. Um jogador para dois. Um jogador do Botafogo que o Thiago Maia estava marcando o tempo todo. Tem dois jogadores do Flamengo. Davi Luiz, aquilo que eu falei. Segunda trave. Ele é o cara que protege a segunda trave. E aqui você tem o Pedro. Marcando esse jogador do Botafogo que veio correndo junto com ele. E o único jogador que estava sem ninguém era o Fabrício Bruno. Deveria dar um passo à frente e fechar o espaço nas costas do Léo Pereira. E aí acontece o gol do Flamengo. Então uma completamente desatenção dos jogadores. E falta de comunicação, cara. Falta diálogo. Falta diálogo. Isso aqui pode ser conversado. Fabrício. Ô Fabrício, pega esse camarada aqui, pô. O cara está sozinho. Falta também os jogadores se comunicar dentro de campo. Tomamos um gol. Onde o jogador parece que está invisível. Ninguém está vendo esse cara aqui. Não é possível. Não é possível que ninguém viu esse jogador sozinho ali que cabeceou e fez o gol em cima do Flamengo. Então é necessário os jogadores também ter comunicação. Falta comunicação entre eles. Além da desorganização que o Flamengo foi contra o Botafogo, como o próprio São Paulo deixou bem claro. Que o time jogou, o time não foi um time organizado. E isso preocupa. O Flamengo tem que jogar organizado. Ser um time organizado. Tanto atacar, tanto defender. Organizado. E não tentar na empolgação. Futebol não é só empolgação. Futebol também é técnica, tática e organização. E contra o Botafogo, por mais que o Flamengo criou muitas oportunidades. Isso é verdade. Perdemos muito gol. Mas poderia sair vitorioso desse jogo. Mas é necessário se atentar que o time do Flamengo foi desorganizado. Deixa o like. Se inscreva no canal. Lembrando que daqui a pouco, meio de meio, estaremos ao vivo. Saudações, Rubenegas e Atônia. Valeu.